O juiz arruma o cromômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil com os dois. Manda pra frente, arma correria. Toca a bola na direita. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola, resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Bandeira marcou a posição de impedimento, o árbitro paralisa pra marcar. Será que um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Mais a bola esticada. Vai pra jogada, de fundo. Foi boa a bola, hein? Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Bola esticada. Busca no meio, faz o lançamento longo. salta! Vai ter que dar uma xícara. Estilingada nela. A bola viaja com perigo. Bateu pro gol! Pro gol! Danilo Barcelos. Sobrou pra ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola pro fundo do gol! E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo, criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Vinícius. Outra bola lançada. Bola foi boa! Oswaldo. Cruzamento pra área. Tocou a bola, passou! Vai na base do lançamento. Foi pra cima da marcação, bom cruzamento! Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. E aí na base do lançamento. Bola lançada pro campo de ataque. Thiago. Foi falta. Faz o passo mais longo foi bom o passe. Cruzamento pra área. Vai ter que dar uma estilingada nela. Tira! Tira! prendeu belo drible deu uma gengada linda ali para cima limpo limpo bateu Thiago abriu para você ver aí já não conseguiu botar velocidade e o erro de novo mais uma bola esticada faz a bola esticada a ideia boa a execução também não gostou da bola que lhe recuaram nessas é melhor você dar o bicão lá na frente não correr risco do que correr justamente a aproximação do de ver se atrapa progou chico e chico O Jingo olhou para a área. E vai ganhar só o arremesso lateral. Seguro. Toque de cabeça para o gol! Gol! E empata o jogo! Ele pode sair para o fundo. Vamos dar esse corte para dentro. E manda para o fundo do gol. O Jingo olhou. O Jingo olhou. O Jingo olhou. O Jingo olhou. Aí falou de passar o meio campo nesse instante, praticamente não fica com a bola, né? É, mas nitidamente arma pra jogar no contra-ataque com os dois meninos na frente. É, o erro que existe até aqui é que você fazer essa ligação direta dos zagueiros buscando a profundidade, o ideal é que no desarme você procure os jogadores mais capacitados do meio de campo pra que eles sim levem essa bola com qualidade até a frente. Fiz o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Cobra curtinho. A pasta joga pra longe. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Outra bola lançada. Fazendo lançamento do lado direito. Foi abusado ali pro jogo individual. O Oswaldo. Foi falta em cima dele. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Na hora do passe, foi infeliz. Agora cuidado com o contra-ataque. Busca no meio. Busca no meio, faz o lançamento longo. E aí, vai levar o cartão amarelo, sem dúvida. Mais abertura. Mais abertura. Chega com perigo. E aí, vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma xingadinha ali. Foi derrubado. É falta. Essa até aqui não era pra amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Ameaçou, joga pra longe. Ah, o bote. Toma a bola. Muito bem. Thiago. Tenta a jogada pela esquerda. Chega mais pesada e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Manda pra frente. Uma arma correria. Ele marca a falta. Bom, se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando, essa foto vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mas já perdemos um minuto. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Olha que boa troca de passes, ó. Ele dominou. Faz o cruzamento pra área. A pasta joga pra longe. Cruzamento pra área. Agora fica o arremesso lateral. Bola lançada pro campo de ataque. E acabou com a história do ataque. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Mais uma bola pra frente. A abertura é boa. Xingou bem. Foi pro fundo. Afasta, joga pra longe. Bola esticada. Chegou perigosamente. Nesta jogada, um jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo já está vindo correndo pra cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está. Oswaldo. Foi boa a bola, hein? Perdeu a bola. Foi falta em cima dele. Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada e o hábito pela mão no ouvido. Aí é que dá aquela impressão de insegurança do hábito. A não ser que a gente tenha todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui e não viu o que aconteceu. Tiro de meta apenas. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo cestou com Black Ofertas um mês inteiro na Vivo. Vai na base do lançamento. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. O lançamento feito fica entre um lançamento e um chute para frente, você pode escolher. Não dá bola pra longe. E ganha o arremesso lateral. E aí na base do lançamento. Tiago vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameiçou dar uma gingadinha ali. Saiu. Vai ganhar um arremesso lateral. Lançamento feito. Lançamento feito. Mais a bola esticada. Mais o cruzamento para a área. A defesa tira parcialmente. Dá pra bater no gol. Tenta puxar contra-ataque. Já abriu lá na direita. Bola esticada. Bola para a área. Afasta, joga pra longe. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Bola para o jogo. Fiz o lançamento ali para a briga. Faz o corte. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Mas na base do lançamento. Se manda para o campo de ataque. Fazendo o lançamento do lado direito. Se manda pelo lado direito. Usou habilidade. Tocou boa bola. Manda a bola para longe. Lá vem bola para dentro da grande área. Bola esticada. Recupera a bola. Bola esticada. Parte para o campo de ataque. Encara a marcação. Bola lançada lá para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. E aí na base do lançamento. Osvaldo. Mais uma bola esticada. Vai na base do lançamento. Thiago se apresentou. Osvaldo. Mais uma bola esticada. Vem na jogada individual. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Faz o lançamento. Faz a bola esticada. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Faz o lançamento para o campo de ataque. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai e faz o corte. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Vai na base do lançamento. A abertura não foi boa. Nada boa. Ele é habilidoso. Ele é insinuante. De vez em quando, na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola. Toca a bola na direita. Faz o passe mais longo. Foi bom o passe. Outra bola lançada. Faz o lançamento. Chega com perigo. Faz a abertura do lado direito. Toca a bola na direita. cruzamento feito. Boa bola e o chute de primeira. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Boa bola para a área. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Aí vai na segurança. No inventa a moda. Boa bola. Ganha o arremesso lateral. Vinícius. Lançamento feito. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Afasta o perigo. Bateu para frente. A bola está em jogo. Mandar a bola para longe. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Viu e abre para ele. Gingou. Gingou. Olhou para a área. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Afastou lá dentro da área. Gingou. Recupera a bola. Gingou. Faz a abertura. Gingo, olhou para a área Cruzamento para a área Tira, joga para longe Olha para a área Outro cruzamento para a área Oswaldo Vai levando o time para o cabo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Parece que o juiz deu A posição de impedimento dele nessa bola aí Impedimento assim No milímetro Afasta, joga para longe Oswaldo Dá para bater no gol Dá até para bater no gol A virada dessa vez foi boa Olha que boa troca de passes Gingo Olhou para a área Afasta o perigo Tiago Olha o lançamento Fez um lançamento ali Para a briga E aí na base do lançamento E recua com o goleiro Futebol na Globo Aqui a emoção Bola lançada Lá para o campo de ataque Foi boa a bola O corte foi feito Faz a bola esticada Mais uma bola para frente Bola esticada Bola esticada Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Ganha o arremesso lateral Se manda para o campo de ataque Oswaldo Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento Outra bola lançada A bola foi afastada Resolve Resolve Bater lá para frente Não é toda hora Que dá para sair tocando Chega bem de ladrão Nessa hora Nessa hora é que vai Ser marcado o impedimento E ele estava adiantado Voltou para fazer o corte Joga Lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Foi falta Até para cartão amarelo Se o hábito for rigoroso Pensa, pensa Estica a bola Manda para frente Uma arma a correria Thiago Bola lá para dentro da área Ela foi desviada Em escanteio Mandar a bola para longe Vem na jogada individual Jingo Olhou para a área Afasta o perigo Acabou para o final Bola esticada Foi para a jogada E conseguiu fazer o corte Vem na jogada individual Até dá para chutar Olha que boa A bola A posição é normal Ele bateu para o gol E o juiz pega a falta Falta marcada E essa é muito perigosa O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz não Ele não Não Arriscou para o gol Cruzamento feito A bola lançada O corte foi feito Dentro da grande área Vai ter que dar uma estilingada nela Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Cruzou Abriu o espaço Mandou a pancada Cometeu a falta Agora cuidado Com o contra-ataque Bola lançada Para o contra-ataque Perdeu a bola Tentou uma arrancada Ali para o campo de ataque Vai ter que dar uma estilingada nela Ganha esse canteio Tem até espaço para cruzar Tenta partir para o campo de ataque Fez um lançamento ali Para a briga Vai na base do lançamento O corte feito E tem escanteio Você acha aí em casa Que o zagueiro Quando ele vai até a área Para um escanteio Ele gosta da bola baixa Ele é o primeiro A xingar lá o cara Vim lá de trás Até aqui Você joga no chão Desvio é mais Chegou Cabeço E aí na base do lançamento Busca no meio Faz o lançamento longo Thiago Chegou atropelando O goleiro tem pressa Sai na velocidade Mais uma bola esticada Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola E agora o juiz está marcando E parando o jogo Houve falta Lançamento feito Faz o lançamento Agora o próximo Mal feito Viu e abre para ele Foi abusado ali Para o jogo individual Xingou Olhou para a área A abertura é boa Pode chegar cruzando Bola para a área Isolou Está o bote Toma a bola Muito bem Em posição legal Ele recebe Oswaldo Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento Na área Xingou bem Foi para o fundo Cabeçada Boa defesa Do goleiro Prefere cruzamento Afasta Joga para longe Tenta a jogada Pela esquerda Mais uma na área Olha para a área Prendeu Jogou atrás Abre Bem na esquerda É escanteio De novo Manda a bola Para longe Thiago Se apresentou Vai para a jogada De fundo Bateu Para o gol Vai para a movimentação Pelo lado Direito Do ataque Ele tentou Ele até tentou Mas acabou Errando o passe Mais uma bola Esticada Faz a bola Esticada Não passou Tão bem Assim Joga Longa Lá para o campo De ataque Agora foi uma Na base Da bola Esticada Bola foi boa Mais uma vez Olha que boa Bola Chuta Para fora E ele Bateu bem Consciente Fez o que tinha Que ser feito Deu azar Outra bola lançada Foi boa a bola Oswaldo Olha para a área Busca no meio Faz o lançamento longo Olha o lançamento Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Acho que o Juiz Está dando só Arremesso lateral Perdeu a bola Oswaldo Oswaldo Foi boa a bola Prendeu Belo Dribble Deu a Gengar Toque de cabeça E o goleiro Pega Vai na base Vai na base Do lançamento Faz o lançamento Para o campo De ataque Faz a bola Esticada Afasta o perigo Tenta a jogada Pela esquerda Bola foi boa Ele pede escanteio O Juiz viu O mesmo desvio Afasta o perigo Manda para a frente Arma correria Ouve o vacilo Fazendo o lançamento Do lado direito Cruzamento para a área Viu E abre para ele Olha para a área Lá vem bola Para dentro Da grande área Oswaldo E rasga Para longe Fica com Arremesso lateral Faz ligação direta Lá com o campo De ataque Chega bem De ladrão Ali E aí Na base Do lançamento Faz o corte Bola lançada Lá para o campo De ataque Bola lançada Para o campo De ataque Deu uma Cochilada Perdeu a bola E o Juiz agora Marca a falta Cartão amarelo Chegou pesado Ali Fez a falta E toma O cartão amarelo E aí O cartão amarelo O cartão amarelo vai e faz o corte olha que boa troca de par arriscou para o gol jogadores habilidosos né o grande problema é finalização aliás né Júnior está mostrando muito toque de bola toque de bola e pouca efetividade bate no gol cria chance além de toda a trama armação tática vai para o gol chegou perigosamente foi para cima cabeçada bola esticada usou habilidade tocou boa bola ganha um arremesso lateral vai na base do lançamento fica com espaço se mandam agora pelo lado esquerdo faz o passe mais longo e foi bom o passe gingou bem foi para o fundo gingou olhou para a área foi boa bola hein gingou olhou para a área osvaldo osvaldo bola esticada e aí na base do lançamento fica viva fica viva a bola boa bola virada bola foi foi desviada para a linha de lado ficou de frente pode bater olha que boa troca de passes mais uma bola para a frente usou habilidade tocou boa bola ele tentou ele até tentou mas acabou errando o passe bola bola lançada lá para o campo de apaque tentou uma arrancada ali para o campo de apaque vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gingadinha ali bola esticada agora é escanteio chegou a cabeça e tocou bem de cabeça boa jogada é que ele não pegou ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito deu bem o bote conseguiu tomar a bola mais uma bola para frente cruzamento para a área mas na base do lançamento a abertura não foi boa nada boa faz a bola esticada esse costume para dentro vai levando o time para o campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada lançamento feito outra bola lançada agora eu posso mal feito bateu para frente a bola está em jogo fez um lançamento ali para a briga ganha o arremesso lateral mais uma bola para frente e ganha o arremesso lateral vinícius tiago se apresentou faz ligação direta lá com o campo de ataque a ideia é boa a execução também cruzamento veio pelo chão bateu para o gol olha ele aí faz o lançamento foi para a jogada e conseguiu fazer o corte acho que o juiz está dando só arremesso lateral vem na jogada individual vem na jogada individual faz o cruzamento para a área o jingo cruzou afasta joga para longe bola foi boa se manda para o campo de ataque faz o lançamento toque de cabeça estava no meio da área e cabeçou com perigo faz o lançamento para o campo de ataque e acabou com a história do ataque resolve bater lá para frente não é toda hora que dá para sair tocando fez um lançamento ali para a briga joga longa lá para o campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada foi boa bola tentou não custar arriscou para o gol para fora busca no meio faz o lançamento longo voltou para fazer o corte foram indicados quatro minutos de acréscimo se manda pelo lado direito cruzamento para a área tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente olha que boa troca de passes foi boa bola gostou da tabela duas com personalidade livro falta marcada só amarelo só amarelo Kleber ele entra de uma maneira temerária inclusive está sendo checada agora pelo árbitro de vídeo mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão vamos ver ele está explicando é importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo arriscou para o gol saiu vai ganhar um arremesso lateral mais uma bola para frente perdeu a bola agora sim o toque saiu vem na jogada individual e aí na base do lançamento o corte foi feito osvaldo ó vamos para os acréscimos mais uma bola esticada chega bem de ladrão ali disparou lá pela esquerda faz abertura vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gingadinha ali resolveu virar o jogo abertura é boa vai ter que dar uma estilingada nela bola foi boa gingou olhou para a área quando diz a pita aí o final do primeiro tempo aqui fim de primeiro tempo fato é que a bola está em jogo para você ligado na globo começa o segundo tempo vamos acompanhar afasta joga para longe tira joga para longe foi abusado ali para o jogo individual bateu para o gol parte para o campo de ataque gingou olhou para a área perdeu a bola manda a bola para longe faz abertura do lado direito usou a habilidade tocou boa bola a bola viaja com perigo mas não está fácil para sair jogando não o lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente você pode escolher manda para frente arma correria o corte feito vai na base do lançamento Oswaldo a bola viaja com perigo faz ligação direta lá com o campo de ataque faz o lançamento bateu para frente a bola está em jogo faz a bola esticada vai ter que dar uma estilingada nela já abriu lá na direita toca a bola na direita fez o cruzamento afasta joga para longe prendeu belo drible deu uma gengada linda ali para cima e foi derrubado arriscou para o gol chega com perigo chegou perigosamente segundo oi 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 ele bota na frente tem até espaço pra cruzar faz o cruzamento pra área aí vai na segurança não inventa moda vai na base do lançamento afasta, joga pra longe bola lançada lá pro campo de apaque ele marcou só o tiro de meta e nem pense aí em casa pra gritar e o VAR, e o VAR jogada de escanteio, não tem VAR se a bola desviou e alguém fica na conta de débito da arbitragem faz o passe mais longo e foi bom o passe consegue fazer a marcação e retoma a bola outra bola lançada na hora do passe foi infeliz mais uma bola pra frente não passou tão bem assim vai na base do lançamento deu bem o bote e conseguiu tomar a bola fez um lançamento ali pra briga bola bola esticada jogou em cima do adversário e perdeu o lance faz a abertura do lado direito faz a abertura do lado direito cruzamento pra área toque de cabeça defesa espetacular do goleiro e aí e aí Vamos lá. Thiago. Vinícius. Joga longa lá para o campo de apaque. Agora foi uma na base da bola esticada. O corte feito. Vai na base do lançamento. Vinícius. E acabou com a história do ataque. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Tenta a jogada pela esquerda. Gingou bem. Foi para o fundo. Bola lá para dentro da área. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo, criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Faz o lançamento para o campo de ataque. Voltou para fazer o corte. Faz a bola esticada. Faz o lançamento. Bateu para frente. A bola está em jogo. Outra bola lançada. Olha que boa a bola! Que perigo! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ricardo Eletro. Promoção Dia dos Namorados. Agora no site. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Não passou tão bem assim. Faz o lançamento. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Oswaldo. Oswaldo. Faz o lançamento para o campo de ataque. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Oswaldo. Oswaldo. Mais uma bola esticada. Mais uma bola esticada. Ele tentou. Ele até tentou. Mas acabou errando o passe. Vai na base do lançamento. A bola foi afastada. Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta. Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar. Mais uma bola esticada. Deu o bate e tomou a falta. As vezes o juiz chega andando assim, muito seguro de si. Eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e está lá logo. Bateu para o gol. Abri. Bem na esquerda. E aí vai na segurança. Não inventa a moda. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Gingou bem. Foi para o fundo. Chega com perigo. Prendeu. Jogou atrás. Dominou. Improtegeu. Não tem espaço para bater. Fez um lançamento ali para a briga. O árbitro deu tiro de meta. E aí na base do lançamento. Foi boa bola, hein? Chegou perigosamente. Pro gol. Gol. Gol do céu. Gol do céu. Vira o jogo. Aí quando a bola cai na frente do gol Ele tem o dom de botar na rede E bota no fundo do gol Vai na base do lançamento Olha o lançamento Na hora do passe Foi infeliz Faz a bola esticada Bateu pra frente A bola tá em jogo Thiago Prendeu belo drible Deu a gengada linda Ali pra cima Até pro gol Pro gol Se gol difícil o cara faz Gol fácil Bola pro fundo do gol E agora aguenta o ritmo do jogo Aqui aquelas frases prontas do futebol Ducha de água fria Ducha de água fria E bota a ducha E o juiz pega a falta Tira joga pra longe Recupera a bola Faz a abertura Ele dominou De novo ameaçando jogar lá dentro da área Vinícius Perdeu a bola Fez um lançamento ali Pra briga Agora o posse mal feito Thiago Abriu pra receber Mais uma bola pra frente Tenta a jogada pela esquerda Olha pra área Faz o cruzamento Chega bem de ladrão ali Vai pra jogada De fundo Viu E abre pra ele Mais uma bola pra frente Bola lançada pro campo de ataque Usou a habilidade Tocou boa bola Foi abusado ali Pro jogo individual Olha pra área Vai pra jogada De fundo A ideia é boa A execução também Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da Bola esticada Manda pra frente Arma a correria Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Bola esticada Bola lançada Lá pro campo de ataque Deu uma cochilada Perdeu a bola Perdeu a paciência ali Perdeu a bola E fez a falta Perdeu a bola Vai na base do lançamento Busca no meio Faz o lançamento longo Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Bola esticada E ganha o escanteio Fica com o arremesso lateral Cruzou Vai ter que dar uma estilingada Nela Manda a bola pra longe A abertura é boa A abertura é boa Outra bola lançada Resolve Bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair tocando Perdeu a bola Se manda pro campo de ataque Mais uma bola pra frente Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Faz ligação direta Faz ligação direta lá Com o campo de ataque Foi pra jogada E conseguiu fazer um corte Busca no meio Faz o lançamento longo Houve o vacilo Vai na base do lançamento Foi boa a bola E vai ganhar Só o arremesso lateral Lançamento feito E aí na base do lançamento A abertura não foi boa Nada boa Fez um lançamento ali Pra briga Faz o corte Faz a bola esticada Perdeu a bola Bola esticada Faz a bola esticada Vai na base do lançamento Vai e faz o corte E aí na base do lançamento Faz a bola esticada Faz a bola esticada O corte foi feito Faz o lançamento pro campo De ataque Outra bola lançada Faz o lançamento Do lado direito O Gingo cruzou Cabeçada Cabeçada Busca no meio Busca no meio Faz o lançamento De ataque Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento Deu certo a jogada Posição dele é boa Ela foi desviada Ela foi desviada Foi pra jogada Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Faz a bola esticada Bola esticada Bola esticada Bola esticada Bola lançada pro campo de ataque Houve o vacilo Faz o lançamento Outra bola lançada Outra bola lançada Bateu pra frente A bola tá em jogo Dá o bote Toma a bola Muito bem Busca no meio Faz o lançamento longo Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe E aí na base do lançamento Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Faz o lançamento Pro campo De ataque Voltou pra fazer o corte Faz o lançamento O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento E ganha o arremesso e ganha o arremesso lateral Outra bola lançada Outra bola lançada Afasta, joga pra longe Faz a bola esticada Faz a bola esticada Em posição legal Ele recebe Tenta puxar contra-ataque Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Cruzamento feito E o corte foi feito E vai ganhar Só o arremesso lateral Manda pra frente Arma correria Deu certo a jogada Posição dele é boa Para dentro da área Para dentro da área a bola Afasta o perigo Thiago Bola esticada Mais uma bola pra frente Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Chega bem de ladrão ali Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Lançamento feito Busca no meio Faz o lançamento longo E aí na base do lançamento Afasta, joga pra longe Oswaldo Joga lá pra dentro da área Bateu pro gol Gol Quem sabe fazer gol Quem sabe fazer gol Fica onde ela vai sobrar Exatamente Esse evento único Que dentro da área Que desenhou na cabeça Desmistifica um pouco De que ela Ela procura Quem sabe fazer gol Ali o zagueiro tem que olhar a bola O tempo todo E observar a chegada Do atacante de frente A vantagem diminui O jogo volta a ficar Mais disputado Mais equilibrado Mais aberto Vai ter que se cuidar um pouco Deu o bote E tomou a falta E rola amarelo pra ele Faz abertura Recebe de volta A abertura é boa Prendeu belo drible Deu uma gengada linda Ali pra cima Deu uma cochilada Perdeu a bola A virada dessa vez Foi boa Tiago Tiago Se apresentou Faz a bola esticada Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Mais uma bola esticada Na hora do passe Foi infeliz Movimentação foi feita Posição de impedimento Assim marcou o bandeira Agora cuidado com o contra-ataque Manda pra frente Arma a correria Vai na base do lançamento Tira Joga pra longe Mas olha que boa Bola Pro gol Empata o jogo Num belíssimo gol Empata o jogo E não tem a dúvida Que a partir do gol A bola que já pesava mais Agora tem mesmo Um monte de quilo Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Ok Vai ter que dar uma Estilingada nela Bateu pro gol Thiago Olha que boa Troca de passos Olha Outra bola lançada Perdeu a bola Vai na base do lançamento Toca a bola na direita Saiu jogando lá Pelo lado direito Foi pra cima da marcação Bom cruzamento Pra dentro da área Bola lançada Lá pro campo de ataque Chega bem de ladrão ali Bola esticada Outra bola lançada Vai na base do lançamento Foi pra jogada E conseguiu fazer um corte Se manda pro campo de ataque Osvaldo Osvaldo Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada E conseguiu fazer um corte Pensa 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 Estica a bola Pode até Bateu pro gol Olha ele aí Sobrou pro chute Ele chutou Mas não pegou Encheu na bola O bom goleiro Fez a defesa Sem dificuldade Afasta o perigo Afasta o perigo Bola pra área Osvaldo Osvaldo Faz a bola esticada Busca no meio Faz o lançamento longo A abertura não foi boa Nada boa Olha o lançamento Faz ligação direta Lá com o campo de ataque Agora eu posso Mal feito Já abriu lá na direita Bola foi boa Olhou pra área Desviada Vai pra linha de fundo É escanteio Isolou Chega com perigo Parte pro campo De ataque Só foi bonito Vem na jogada Individual Foi abusado Ali pro jogo Individual Vai pro cruzamento Fica viva a bola Mas não passa Do lançamento E o juiz Pega a falta Essa até que não era Pra amarelo Tem um monte de juiz Que dá cartão amarelo Quando o cara faz isso A ideia é boa A execução também Deu uma cochilada Perdeu a bola Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Vai ter que começar Tudo de novo Fez um lançamento Ali pra briga Olha que boa Troca de passes Mandar a bola pra longe E aí na base Na base do lançamento Goleiro tem pressa Goleiro tem pressa Sai na velocidade Deixou o adversário Deixou o adversário Pra trás Faz a bola Faz a bola esticada Vai levando o time Pro cabo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Cruzamento feito Vem na jogada individual E foi derrubado Leva o segundo Amarelo Tá expulso de campo Tá reclamando Uma grandeza ali Dizendo que nem falta Fez O árbitro não Negócio Quando eles pedem o vídeo Eu gosto Tô brincando Não acho legal É que não é jogada Não é jogada Por vídeo Faz a abertura Do lado direito Bola esticada Busca no meio Faz o lançamento longo Tocou bola pra fora Arremesso lateral O lançamento feito Fica entre o lançamento Um chutão pra frente Você pode escolher Perdeu a bola Resolve Bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair tocando Tira Joga pra longe E acabou com a história Do ataque Foi boa a bola Faz o cruzamento Pra área Afasta o perigo Usou habilidade Tocou boa bola Vem na jogada individual Outra bola lançada Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Faz o lançamento Pro campo De ataque Tiago Mais de 30 minutos Oswaldo Bola esticada Vai e faz o corte Vai na base Do lançamento Bola esticada Faz o passe Mais longo E foi bom o passe Outra bola lançada Chegou perigosamente Viu e abre pra ele Mais uma bola esticada Abri Bem na esquerda Foi pra cima da marcação Bom cruzamento Mandar a bola pra longe Tenta partir pro campo de ataque Tenta partir pro campo de ataque Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Perdeu a paciência Perdeu a paciência ali Perdeu a bola E fez a falta As vezes o Juiz Chega andando assim Muito Muito seguro De si Eu gosto mais De uma presença Assim Sem espalhafato Mas chega e fica lá logo Foi boa a bola Faz a falta Depois olha pro céu Pede a justiça divina Pro que o juiz Não marque a falta Não tem como Não marcar Agora cuidado Com o contra-ataque Lançamento foi feito Cruzamento pra área E aí na base do lançamento Bola lançada pro campo de ataque Chega bem de ladrão ali Faz a jogada Tenta a jogada pela esquerda Limpou por dentro Botou na frente Bateu pro gol Isolou A bola viaja com perigo Manda a bola pra longe Em posição legal Ele recebe Arriscou pro gol Bateu Errou Alvo Futebol Na Globo Aqui é emoção Itaú Buscando sair do vermelho Busque por renegociação Itaú Já abriu lá na direita Osvaldo Dá pra bater no gol E tem escanteio Teremos uma substituição Alteração feita Vai pra jogada De fundo Foi falta em cima dele O juiz marcou a falta Ele Cartou amarelo Toca de cabeça GOOOOOOOL Vira o jogo Testa firme Tira do goleiro Pro fundo do gol O árbitro de vídeo Vai checar Como é Recomendado E exigido Mas evidentemente Que a bola já tá em jogo E não teve grito em vão Porque a posição É absolutamente correta Não tem impedimento O lançamento feito Pelo goleiro Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Ó que boa troca de passes Ó Gingou bem Foi pro fundo Olha pra área Olha pra área Faz o cruzamento Busca no meio Faz o lançamento longo Usou habilidade Tocou boa bola Deu bem o bote E conseguiu tomar na bola Faz a bola esticada Vai pro arreveço lateral A pasta joga pra longe Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Vai e faz o corte Outra bola lançada Vai ter que começar tudo de novo Thiago se apresentou Deu uma cochilada Perdeu a bola Tentou uma arrancada Ali pro campo de ataque Vai ter que dar uma estilingada nela Faz ligação direta lá Com o campo de ataque Faz o corte Vai começar tudo outra vez No campo de defesa Bateu pra frente A bola tá em jogo Não passou tão bem assim Olha pra área Gingou bem Foi pro fundo Afastou no primeiro lance Arreveço lateral Bota um time pra correr Mais uma bola pra frente Mais uma bola pra frente Se manda pro campo de ataque Foi falta em cima dele Tem até espaço pra cruzar Chega com perigo Faz o cruzamento pra área Vai ter que dar uma estilingada nela Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Bola lançada lá pro campo de ataque Faz o lançamento Olha o lançamento Não gostou da bola que lhe recuaram Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente E não correr risco Do que correr justamente a aproximação do adversário E quase entregar a rapadura E aí na base do lançamento Na hora do passe Foi infeliz Vai na base do lançamento Mais uma bola pra frente Houve o vacilo Faz ligação direta lá com o campo de ataque Busca no meio Faz o lançamento longo Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque A ideia é boa A execução também Faz o passe mais longo E foi bom o passe Abre Bem na esquerda Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Falta marcada Se o juiz ficar apitando E conversando Conversando e apitando Essa foto vai ser cobrada Lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Vai na base do lançamento Bola esticada Bola foi boa Mais uma bola esticada E o árbitro apita Fim de jogo